Você vai ver no MG Record de hoje, homem não aceita fim do relacionamento e mata namorado da ex em Santana do Araçuaí. Professora é baleada durante uma tentativa de assalto na zona rural de Malacaxeta. E morador de Manhoaçu morre após veículo capotar em Ribanceira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.